Um pedacinho de Minas na sua casa, Empório Derinho. Sérgio, começa contando a história desse carro de boi. Esse carro tem história, hein? A história do meu bisavô, Seu Desidério, que produzia aqui, na região de Santa Rita de Caldas, ali no sul de Minas. Meu avô também trabalhou, meu pai até os 16 anos. E decorrente dessa história, estamos aqui hoje, com o Empório, aqui em Campinas. São quatro gerações, curiosidade, Seu Desidério, pessoal, a Brasileiro, a Mineiro, virou Derinho. O que o cliente encontra no Empório? Um pedaço de Minas. Tudo de melhor de Minas a gente tem aqui, inclusive o queijo canastra. Tão procurado, delicioso canastra, com preço espetacular. Além disso, carta de vinhos nacionais, importados, tem cachaça artesanal, cachaça com marca. Tá com água na boca? Venha pra cá. Endereço? Ana Jacinta de Andrade Couto, 261, no Parque Industrial. Telefone? 3273-7717-99858-2744. Um pedacinho de Minas em sua casa, em Pório Derinho, no Parque Industrial, em Campinas.